Milton Nascimento é um dos maiores artistas brasileiros. Isso não tem a menor dúvida. Música Milton Nascimento. Carioca da Tijuca, é bom que fique claro, nascida em 26 de outubro de 1942. A sua mãe, a Dona Maria do Carmo, meureu de tuberculose, em desligamento completar dois anos de idade. A avó cuidou dele, até que um dia a patroa da avó, Dona Lília Silva Campos, adotou o pequeno Milton. E isso acho que foi fundamental para a iniciação musical dele, já que a Dona Lília era pianista e havia estudado com o grande Vila Lobos. Uau! A família que morava no Rio de Janeiro se mudou para a cidade mineira de Três Pontas e foi lá que o Milton conheceu o Wagner Tiso, o genial tecladista do sonho imaginário. Depois ele se mudou para o Belo Horizonte, já era mais adulto, mas ele foi estudar na economia, eu acho. E daí ele conheceu o Márcio Borges, o irmão do Borges. E os irmãos viriam integrar, inclusive, o Clube da Esquina, aquela turma mineira da pesada. A primeira gravação do Milton é Barulho de Trem, de 1962, bicho. Com o conjunto Holiday. Ele canta e toca violão. Opa! O que foi? Tá louco, mano. Vou de novo. A sua primeira gravação é de Barulho de Trem, em 1962, com o grupo Holiday. Ele canta e toca violão. O Wagner Tiso toca piano na faixa. É um compacto duplo com quatro músicas. Banco de Estação Lugar de despedida e emoção Comigo é diferente apenas vim Pra ver o movimento que tem Barulho de Trem Parte 1 de cá Chegando o Expresso vem de lá E para completar o original Há sempre a despedida fatal Abraço normal Para aí. Para de bater o rabo. Para! O que você quer, cara? O que você quer? Você quer vir aqui comigo? Deixa eu te contar uma coisa. O primeiro disco do Milton é de 1967. É o disco Travessia, obra-prima. Descasso. Abre com a obra-prima Travessia, claro. Quando você foi embora Fez-se noite em meu viver Forte eu sou, mas não tem jeito Hoje eu tenho que chorar Minha casa não é minha E nem é meu este lugar Estou só E não resisto Muito tenho Pra falar Bom, no disco o Milton é acompanhado pelo Tambatrio Um dos maiores grupos instrumentais da história Formado pelo Luiz Essa, no piano Bebeto Castilho na flauta e no baixo E o Élcio Milito na bateria Incrível esse grupo Depois do Luiz Essa ia dar lugar pro Maestro Laércio de Freitas Pai da minha amiga Tauma de Freitas Que mundo pequeno Ainda bem Em Gira Girou Parceria dele com Márcio Borges Desperta Minha amada Linda como a terra E vem pelos cantos Com mil vivas Com mil vivas ao redor Já vendi Junto com o luar E tem canção E tem canção do sal Trabalhando o sal É amor o suor que me sai Vou viver cantando o dia tão quente que faz Homem vê criança buscando conchinhas no mar Trabalho o dia inteiro Pra vida de gente levar Que a Elisa havia gravado um ano antes Essa música é linda, né? Água vira sol lá na salina Tem diminuir o água do mar Água enfrenta sol lá na salina Sol que vai queimando até queimar Em nossa 69 sai o segundo disco Courage O Eumildo Deodato Eumildo Deodato é um cara foda, né? Eu tenho um LP dele Capa verde assim É muito foda O Eumildo Deodato é incrível, né? Ele tinha ido pros Estados Unidos É um cara genial, né? Ele convidou o Milton Pra entrar no mercado norte-americano Com esse disco Tem até uma versão de travessia em inglês Bridges I have crossed a thousand bridges In my search for something real There were race suspension bridges Made like spider webs of steel There were tiny wooden trestles And there were bridges Made of stone I have always been a stranger And I've always been alone E segue com Vera Cruz Que eles viriam gravar no futuro Hoje foi que a perdi Mas onde já nem sei Me levo para o mar Em Vera me larguei E dentro nessa dor Meu corpo sem lugar La 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 Amor La 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 Outubro é outra canção linda em parceria com o Fernando Grant Tanta gente no meu rumo Mas eu sempre vou só Nessa terra desse jeito já não sei viver Deixo tudo deixo nada só do tempo eu não posso me livrar que ele corre para ter meu dia de morrer E daí no mesmo ano sai o terceiro disco Milton Nascimento O disco já abre com a espetacular Sentinela mais uma com o parceiro mais frequente o Fernando Grant Morte dela Sentinela Sou do corpo desse meu irmão E já se vai E vejo nessa hora tudo o que ocorreu é morrer não morrer Vulto negro em meu rumo vem mostrar a sua dor cantada nesse chão Seu rosto brilha e reza Brilha em faca e flor Histórias vem me contar Mas o lado A fecha com tarde O pareceria do Milton com Márcio Gorges Nas sombras quero voltar somente aprendi muita dor e vi com tristeza o amor morrer devagar se apagar Quero voltar poder a saudade não ter não ver tanta gente avagar sem saber viver esse disco tem uns arranjos elaborados com orquestra a orquestra está completa sabe sopros cordas o som do Milton iria ficar mais rock num futuro muito próximo e esse disco é Milton de 1970 é um disco que todo mundo vê esse puta disco que virada e realmente foi um turning point em termos estéticos sonoros sabe atitude é um disco mais agressivo ele é acompanhado por um super grupo o som imaginário e ainda tem participações de Naná Basconcelos na percussão e o Dori Caymmi e o Wagner Tiso inclusive que ainda não era do grupo viria a integrar o grupo no futuro o disco abre com o para Lennon e McCartney um clássico do Milton que na verdade não é do Milton é do Borges do Márcio Borges e do Fernando Branche o mais curioso é que os Beatles tinham anunciado o fim da banda e tem um momento da música que eles meio que dão um recado tipo assim eu sei que vocês não vão saber do meu lado ocidental eu acho que é tipo assim os Beatles nunca vão ouvir essa música será que nunca ouviram? eu acho bem possível que sim sabia? porque vocês não sabem do lixo ocidental não precisam mais temer não precisam da solidão todo dia é dia de viver porque você não verá meu lado ocidental não precisa medo não não precisa da timidez todo dia é dia de viver eu sou da América do Sul sei vocês não vão saber mas agora sou cowboy sou do ouro eu sou vocês sou o mundo sou Minas Gerais tem uma linda música Maria Três Filhos negra voz velha só numa igreja interior me falando de seu tempo conta a idade conta o que restou onde os filhos que eu criei vida presa no quintal me lembrando desse tempo vejo quem vem meu leito festejar três meninos nascendo do ventre negro sem cor menino sentado no chão quem veio por eles fluscar hoje eu digo oitenta e três sem diamantes gravidão nem pergunto pelos filhos ligo o rádio do mundo no colchão e ela tem Tube da Esquina que vai virar o nome de um disco seguinte do Milton Noite chegou outra vez De novo na esquina os homens estão Todos se acham mortais Dividem a noite a rua até solidão Neste clube a gente sozinha se vê pela última vez a espera do dia naquela calçada fugindo de outro lugar e chega em 1972 e sai Clube da Esquina um disco venerado impressionante esse disco é especial é considerado um dos maiores discos do MPB para mim para os meus amigos e para a crítica musical e abre com tudo o que você podia ser com sol e chuva você sonhava que ia ser melhor depois você queria ser o grande herói das estradas tudo o que você queria ser sem um segredo você tem medo só pensa agora em voltar não fala mais na porta e no anel de zapata tudo o que você devia ser sem medo não se lembra mais de mim você não quis deixar que eu falasse de tudo tudo o que você podia ser mas isso aqui com cais uau para quem quer se soltar invento cais invento mais que a solidão me dá invento lua nova clarear invento amor e sei a dor de me lançar mas aí vem trem azul uma das músicas que marcaram a minha adolescência o Lu Borges cantando a música e o trem azul daí o mineiro vira para o paulistano e fala assim é mas você sabe que trem é tudo o que é os objetos meus trem meus trem tudo bem eu consigo ver um trem azul também essa música conquista todos inclusive a própria gravadora eu acho que essa performance do Lu no clube da esquina é assim é determinante para a gravadora falar assim faz um disco e daí na sequência ele grava aquele disco do tênis lógico coisas que a gente se esquece de dizer frases que o vento vem às vezes me lembrar coisas que ficaram muito tempo por dizer na canção do vento não se cansam de voar você pega o trem azul o sol na cabeça o sol pega o trem azul você na cabeça mas daí tem saídas e bandeiras com Beto Guedes nosso amigo Beto Guedes o que vocês diriam dessa coisa que não dá mais pé o que vocês fariam pra sair dessa maré do que era sonho vir a terra quem vai ser o primeiro a me responder sair dessa cidade ter a vida onde ela é subir novas montanhas e amantes procurar o fim da estrada e da poeira vocês me desculpem mas eu tenho que me aprofundar nesse disco houve um pedacinho de cravo e canela olha que linda e morena que temperou cigana que temperou o cheiro do cravo cigana que temperou morena que temperou a cor de canela a lua morena a dança do vento o ventre da noite o sol da manhã a chuva cigana a dança dos rios o mel do cacau o sol da manhã e morena que temperou cigana que temperou o cheiro do cravo cigana que temperou morena que temperou a cor de canela e tem mais uma maravilha clássica com o Boboides cantando um girassol da cor do seu cabelo ah vento solar e estrelas do mar a terra azul da cor de seu vestido vento solar e estrelas do mar você ainda quer morar comigo se eu cantar não chore não é só poesia eu só preciso ter você por mais um dia ainda gosto de dançar bom dia como vai você mas o Milton me deixa com a voz embargada em São Vicente essa música é muito emocionante Coração americano acordei de um sonho estranho um gosto vidro e corte um sabor de chocolate no corpo e na cidade um sabor de vidro e morte coração americano um sabor de vidro e corte a espera na fila imensa e o corpo negro anoiteceu estava em São Vicente a cidade suas luzes estava em São Vicente as mulheres e os homens coração americano o sabor de vidro e corte e lá vem o Lubodges de novo com Paisagem na Janela cantei essa música inúmeras vezes nas lives que eu fiz durante a pandemia da janela lateral do quarto de dormir vejo uma igreja um sinal de glória vejo um muro branco e um voo pássaro vejo uma grade e um velho sinal mensageiro mensageiro natural de coisas naturais quando eu falava dessas cores mórbidas quando eu falava desses homens sórdidos quando eu falava desse temporal você não escutou você não quer acreditar mas isso é tão normal você não quer acreditar eu apenas era e sente a arte da Laide Costa em me deixo em paz uau se você não me queria não devia me procurar não devia me iludir nem deixar eu me apaixonar se você não me queria não devia me procurar não devia me iludir nem deixar me apaixonar em saídas e bandeiras tem um puta baixo sabe que toca esse baixo? Beto Guedes O que vocês diriam dessa coisa que não dá mais pé O que vocês fariam pra sair dessa maré O que era pedra vira corpo Quem vai ser o segundo a me responder Andar por avenidas enfrentando o que não dá mais pé Juntar todas as forças pra vencer essa maré O que era pedra vira homem E tem mais Beto Guedes e Milton em Nada Será Como Antes Eu já estou com o pé nessa estrada Qualquer dia a gente se vê Sei que nada será como antes Amanhã Que notícias me dão os amigos Que notícias me dão de você Alvoroço em meu coração Amanhã E daí vem 1973 e sai Milagre dos Peixes O disco é uma coisa louca porque ele tem várias letras censuradas pela ditadura militar A ditadura militar fazia isso Ela achava que uma letra tinha alguma coisa de estranha e falava Não, você não pode cantar essa música Era bem horrível O fato é que mesmo assim o Milton resolve lançar o disco retirando as letras Isso acaba dando ao disco um aspecto experimental bem bacana por sinal Eles não contavam com isso O disco abre com Escravos de Jó com participação da Clementina de Jesus Saio do trabalho Logo para a casa Não lembro de cadeira Maior Não lembro de cadeira Não lembro de cadeira a gente em casa A gente não lembro de cadeira Não lembro de cadeira não lembro de cadeira A gente a gente a gente a gente E fecha com Última Sessão de Música A CIDADE NO BRASIL E em 1974 sai inclusive uma edição gravada ao vivo no Teatro Municipal de São Paulo. Eu vejo esses peixes e vou de coração Eu vejo essas matas e vou de coração A natureza Elas falam colorido de crianças coloridas De um gênio Televisor E no andor de nossos novos santos O sinal de velhos tempos Morte 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 ao amor Daí chega 1975 e sai talvez o meu disco preferido do Milton Minas O disco é produzido pelo Ronaldo Bastos e lançado pela IMAI OLEON O disco não saia da minha vitrola, bicho Capa linda Gramatura do disco boa A IMAI lançava direitinho os discos Eles sabiam fazer a coisa Não eram com minhas setas Indústrias fonográficas vagabundas Lançavam os discos que parecia uma folha de papel Era demais Bom, minhas preferidas são Fé cega faca molada Com participação do Beto Guedes Agora não pergunto mais aonde vai a estrada Agora não espero mais aquela madrugada Vai ser, vai ser, vai ser de ser, vai ser faca molada O brilho cego de paixão e fé é faca molada Deixar a sua luz brilhar e ser muito tranquilo Deixar o seu amor crescer e ser muito tranquilo Brilhar, brilhar, acontecer, brilhar, faca molada Irmão, irmã, irmã, irmão de fé Faca molada E tem Beijo Partido Essa música do Toninho Horta Talvez é uma das maiores obras que o Toninho fez na vida Que música linda Sabe, eu não faço fé Nessa minha loucura E digo Eu não gosto de quem me arruina em pedaços E Deus É quem sabe de ti E eu não mereço um beijo partido Hoje não passa de um dia perdido no tempo E fico Longe de tudo que sei Não se fala mais nisso Eu sei Eu serei pra você O que não me importa saber Hoje não passa de um vaso quebrado no peito E grito E tem a música que sempre me faz chorar Sempre Saudade dos aviões da panela Eu começo a ouvir essa música Eu sei a letra Daí assim Eu começo a cantar Daí trava Eu não consigo cantar Fico emocionado Outro dia eu estava pedalando Na ciclovia do Rio Pinheiros Estava ouvindo esse disco Assim Nos fones, né E daí eu estava pedalando E cantando Incrível Não tem Qualquer situação Eu começo a cantar essa música E Pô É um negócio, cara Lá virá o ponte No sobe e desce ladeira E o motoneiro Parava a orquestra um minuto Para me contar Casos da campanha E do tiro que ele não levou Levei um susto imenso Nas asas da panela Descobri que as coisas mudam E que tudo é pequeno Nas asas da panela E lá vai menino Xigando quadra e pedra E lá vai menino Lambendo podre e delícia E lá vai menino O Senhor de todo fruto Sem nenhum pecado Sem favor O medo em mim A vida Nasceu muito depois Descobri que minha arma É o que a memória Guarda Dos tempos da panela E tem um outro clássico Ponta de Areia Foda Porta de Areia Com o final Da Bahia Minas Estrada natural Que ligava Minas Ao porto ao mar Caminho de ferro Mandaram arrancar Velho maquinista Com seu boné Lembra o povo alegre Que vinha cortejar E tem uma parceria do Milton Com o Caetano Paulo e Bebeto Putação legal É vida, vida Que amor Brincadeira Vera Eles amar De qualquer maneira Qualquer maneira De amor Vale a pena Qualquer maneira De amor Vale a pena Que pena Que coisa bonita Diga Qual a palavra Que nunca foi dita Diga Qualquer maneira De amor Vale aquela Qualquer maneira De amor Vale amar Qualquer maneira De amor Vale a pena Qualquer maneira De amor Valera Eles partiram Por outros assuntos Muitos mais no meu canto Estarão sempre juntos Muito qualquer maneira Que eu cante Esse canto Qualquer maneira Me vale cantar Eles se amam De qualquer maneira Vera Eles se amam É pra vida inteira Vera Qualquer maneira De amor Vale o canto Qualquer maneira Me vale cantar Qualquer maneira De amor Vale aquela Qualquer maneira De amor Valera E aí chega a 1976 E vem um disco Milton Aliás, só pra constar Minas Minas Não é uma referência Só ao estado De Minas Gerais É Mi De Milton Nascimento Nas De Nascimento Minas Milton é um disco Que vem em 1976 E esse disco É dirigido Ao mercado internacional E deu certo Eu lembro que o Milton Foi considerado O menor vocalista De jazz no mundo As revistas norte-americanas Endeusando o Milton Que voz Voz metálica E tal Foi bom pra ele Conta com os amigos O Tony Warta Na guitarra O Robertinho Silva Baterista fenomenal Novelli no baixo Já Galera da turma Também Raul de Souza No trombone É mole Wayne Shorter No saxofone É mole Herb Hancock Nos teclados E o Laudito Oliveira Na percussão É mole Olha essa turma Olha esse time Pelo amor de Deus Tinha que ser um puta disco Tem uma música inédita Nesse disco Inclusive Chama Raça Eu acho que é a que abre o disco É incrível Eu tenho esse disco Eu ouvi até gastar Pelo amor de Deus Lá vem a força Lá vem a magia Que me incendeia Um corpo de alegria Lá vem a santa Maldi-teu Que me alucina Me jogue Me rodomear Lá vem o canto Perto de fera Lá vem a voz De qualquer clima Lá vem a unha Rasgando a garganta A fome Afunde o sangue Que já se levanta De onde vem Essa coisa tão minha Que me aquece E me faz carinho De onde vem Essa coisa tão tua Que me acorda E me põe no meio Da rua No mesmo ano Saiu Gerais A produção continua Nas mãos do Ronaldo Bastos E tem a supervisão Do Máriozinho Rocha Outro grande gênio Da indústria Abre como fazenda Com arranjo espetacular Água de beber Bica no quintal Sede de viver Tudo E o esquecer Era tão normal Que o tempo parava E a menina Respirava o vento Até vir a noite E os velhos falavam Coisas dessa vida Eu era criança Hoje é você E no amanhã E tem a clássica Caris Bento Que eu aprendi a tocar Com a professora Elisete Saudades, professora Ó Deus Salve o oratório Ó Deus Salve o oratório Onde Deus fez a morada Onde Deus fez a morada Onde mora o Calis Bento Onde mora o Calis Bento E a hoste é consagrada Oi, ah, meu Deus E a hoste é consagrada Oi, ah De Gessé nasceu a vara De Gessé nasceu a vara E da vara nasceu a flor Oi, ah, meu Deus Da vara nasceu a flor Oi, ah E da flor nasceu Maria E da flor nasceu Maria De Maria ao Salvador Oi, ah, meu Deus De Maria ao Salvador Oi, ah A gente estava em 76, né Nas garras do general Ernesto Geiser Um general com nomes de ferro, né América Latina passava pelos anos de chumbo E aí Mercedes Sousa gravou Volver a los 17 Tudo a ver Volver a los 17 Depois de vivir un siglo É como descifrar signos Sin ser sabio competente Volver a ser de repente Tan frágil como un segundo Volver a sentir profundo Como un niño frente a Dios Eso é o que eu sinto en este instante fecundo Se foi enredando, enredando Como en el muro la hiedra E vai brotando, brotando E vai brotando, brotando Como o musquito en la piedra Como o musquito en la piedra Ai, sí, sí, sí Mi passo retrocedido E vai brotando, brotando Quando o de esteres avanza E arco de as alianzas A penetrado en mi nido Con todo o seu colorido Se ha passeado por mis venas E esta ladura cadena Com que nos bate o destino É como um diamante fino Que alumbra a minha alma serena A turma era muito unida, né, bicho? E o Chico Guarque ofereceu O que será a flor da pele? Incrível! O que será que me dá Que me bole por dentro Será que me dá Que brota a flor da pele Será que me dá E que me sobe as faces E me faz corar E que me salta os olhos A me atraiçoar E que me aperta o peito E me faz confessar O que não tem mais jeito De dissimular E que nem é direito Ninguém recusar E que me faz mendigo Me faz suplicar O que não tem medida Nem nunca terá O que não tem remédio Nem nunca terá O que não tem receita O que será que será Que dá dentro da gente Que não devia Que desacata a gente Que é rebelia Que é feito uma guardente Que não sacia Que é feito estar doente De uma folia Que nem dez mandamentos Que nem dez mandamentos A onda latino-americana Era gigantesca Eu lembro Dos anos 70 Eu fui nos shows Do grupo Tarencon Que não tem mais jeito E no raio existe a América. Com os pobres de la terra, quero eu meus versos deixar com os pobres de terra, quero eu meus versos deixar porque o arroio da sierra, me complace muito mais que o mar. E o Milton tava muito nessa também, entendeu? Promessas do Sol tinha esse lance andino muito forte. Você me quer forte e eu não sou forte mais. Sou o fim da raça, o velho, o que já foi. Chamo pela lua de prata pra me salvar. Rezo pelos deuses da mata pra me matar. E a lua girou, que é uma das obras-primas do Milton. A lua girou, girou Traçou no céu um compasso Eu bem queria fazer O travesseiro dos seus braços Eu bem queria fazer E o disco ainda traz Circo Marimbondo, que apresentou definitivamente a Clementina de Jesus pro Brasil. Puta que mentira demais Circo Marimbondo, Circo Marapaia Eu cheguei de longe Eu cheguei de longe Não me atrapalha Vê se não me amola Larga a minha saia Circo Marimbondo, Circo Marapaia Se eu te der um tombo Se eu te der um tombo Tomara que caia Circo Marimbondo, Circo Marapaia Daí vem 1978, né? E sai o Clube da Esquina 2 Outro disco que reúne uma turma da pesada Aquela coleção deliciosa de canções É um espetáculo Clébio traz a Serandina de volta E a letra é prato cheio pros jovens Engajados no movimento estudantil Caminhando pela noite de nossa cidade Acendendo a esperança e apagando a escuridão Vamos caminhando pelas ruas de nossa cidade Viver derramando a juventude pelos corações Tenha fé no nosso povo que ele resiste Tenha fé no nosso povo que ele insiste E acorda novo, forte, alegre, cheio de paixão Vamos caminhando de mãos dadas com a alma nova Viver semelhando a liberdade em cada coração Tenha fé no nosso povo que ele acorda Segue com Nascente Que o Beto Guedes já tinha gravado um ano antes Naquele disco emblemático A Página do Verão Encantado Mas nessa versão Quem faz o dueto com Newton é o Flávio Venturini Música 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 Contemplar Contemplar teu corpo Sedento Fogo de prazer e desejos Ardentes Música A gente podia fazer um programa sobre o 14 Bis Ia ser legal Meu amigo André Petikov trabalhou com eles Ele tem umas histórias Música 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 Mas o Lou Borges está com Newton em ruas da cidade Música 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 E cumprir sombra Horizonte perdido no meio da selva Cresceu arraial, arraial E tem Elis Regina em O Que Foi Feito de Vera, Grande Elis O que foi feito amigo de tudo que a gente sonhou O que foi feito da vida O que foi feito do amor Quisera encontrar Aquele verso menino que escrevi Há tantos anos atrás Falo assim sem saudade Falo assim por saber Se muito vale o já feito Mais vale o que será Mais vale o que será E o que foi feito é preciso conhecer Para melhor prosseguir E lembra do grupo Boca Livre? Eu vi um show deles, eu lembro disso Num teatro bem pequenininho que tinha ali na Rua Augusta Fiquei muito impressionado assim, sabe? Eu sempre curti muitos grupos bocais, né? Os cariocas, o MPB4, o Quartete em Si, o Enos Aires Ocho E daí tinha o Boca Livre, bicho Incrível E eles estão lá no disco, na faixa Mistérios Aliás, uma música que é da Joyce Um vento bateu dentro de mim Eu não tive jeito de segurar A vida passou pra me carregar Preciso aprender os mistérios do mundo Pra te ensinar Preciso aprender os mistérios do mundo Pra te ensinar E o Chico Buarque se junta ao Milton Com uma parceria dele com Pablo Milanese Canção por lá Unidade Latino-Americana O nascimento do mundo se aplastou por um momento Foi um breve lapso do tempo Do universo um segundo Sin embargo, parecia que tudo se ia acabar Com a distância mortal Que separou nossas vidas Realizamos o labor De desunir nossas mãos E fazer com que os irmãos Se mirassem com temor Quando passaram os anos Se acumularam rancores Se ouvidaram os amores Pareciamos estranhos E a gravação definitiva de Maria Maria Um clássico Maria Maria é um dom Uma certa magia Uma força que nos alerta Uma mulher que merece viver E amar como outra qualquer do planeta Maria Maria O som é a cor, é o suor É a dose mais forte e lenta De uma gente que ri Quando deve chorar E não vive e apenas aguenta Em 79 saiu outro lançamento Para o público gringo É o Journey to Doll Agora o mundo está sonhando O Rodrigo Barnabé O Italiano Assunção O Grupo Rumo O Premedita do Breck Eu estava vendo muito jazz experimental Muita coisa O Higberto Gismonti Comecei a ouvir nos shows Do Hermito Pascual Eu estava muito em outra onda O rock nacional estava nascendo Mas eu ainda consegui ouvir bastante Esse disco Abre com um cântico Meio indígena Muito lindo Os discos do Milton Sempre tem esses lances loucos Bonitos E tem sempre esse comprometimento Com a nação indígena Eu acho isso muito legal E aí vem a primeira canção Que é Peixinhos do Mar É um sucesso Quem me ensinou a nadar Quem me ensinou a nadar Foi, foi marinheiro Foi os peixinhos do mar Foi, foi marinheiro Foi os peixinhos do mar É nós que viemos De outras terras De outro mar É nós que viemos De outras terras De outro mar Temos bólvora, chumbo e bala Nós queremos É guerrear Temos bólvora, chumbo e bala Nós queremos É guerrear E daí vem um dos grandes sucessos do Milton Canção da América Com participação do Boca Livre Amigo é coisa pra se guardar Debaixo de sete chaves Dentro do coração Assim falava a canção E vem uma versão de roupa nova Que nosso amigo Beto Guedes tinha gravado já, né? Todos os dias, toda manhã Sorriso aberto e roupa nova Passagem preto de terno branco E nunca vai esperar o trem Todos os dias, toda manhã Ele sozinho na plataforma Ouve o apito, sente a fumaça E vê chegar o amigo trem Que acontece que nunca parou Nessa cidade de fim de mundo E quem viaja pra capital Não tem olhar para o braço que acerta Em Sentinela tem Nanakaymi E um coro de Beneditinos, cara Amigo, Senhor E um coro de Beneditinos, cara Salmo de Beneditinos, cara E um coro de Beneditinos, católicos E um coro de Beneditinos, cara Meu Senhor, eu não sou digna De que visites a minha pobre mão Porém, se tu desejas Queres me visitar Dou-te meu coração Dou-te meu coração E tem uma das minhas preferidas, Itamarandiba No meio do meu caminho Sempre haverá uma pedra Plantarei a minha casa Numa cidade de pedra Itamarandiba Pedra correda Pedra miúda Rolando sem vida Como é miúda E quase sem brilho a vida Do povo que mora no vale Bom, chega em 1981 e o Milton lança Caçador de Mim É o segundo disco da gravadora Lariola, né? A gravadora alemã Chegou com tudo no Brasil e tal Eu chamo o diretor O Mazola para ser o diretor, né? A direção musical ainda é do Wagner Tiso E do próprio Milton Nascimento Bom, o disco abre com uma versão em português De Riders in the Sky Correndo pelo céu Eu lembro muito de notícias do meu Brasil Essa música eu lembro de ouvir bastante Uma notícia está chegando lá do Maranhão Andeu no rádio, no jornal ou na televisão Veio no vento que soprava lá no litoral De Fortaleza, de Recife e de Natal A Boa Nova foi ouvida em Belém, Manaus João pensou a Teresina e Aracaju E lá do norte foi descendo pro Brasil central Chegou em Minas, já bateu bem lá no sul Aqui vive um povo que merece mais respeito Sabe, belo é o povo como é belo todo amor Aqui vive um povo que é mar e que é ri E seu destino é um dia se juntar Mas tem um dos maiores sucessos dele Caçador de Mim Por tanto amor, por tanta emoção A vida me fez assim Doce ou atroz, manso ou feroz Eu, caçador de mim E ainda tem os bailes da vida Super sucesso com participação do grupo popular Roupa Nova É, é verdade Foi nos bailes da vida Ou num bar em troca de pão Que muita gente boa Pôs o pé na profissão De tocar um instrumento E de cantar Não importando se quem pagou O que eu quis ouvir Foi assim Cantar era Buscar o caminho Que vai dar no sol Tenho comigo As lembranças Do que eu era Para cantar Na terra longe Tudo tão bom Ter a estrada de terra Na coleia de caminhão Era assim O Milton prosseguiu gravando discos Fazendo shows O tempo todo Eu nunca consegui levar o Milton na MTV Isso é uma frustração que eu tenho Na verdade eu levei Poucas pessoas Que eu falei assim Pô Era uma época do CEP MTV Eu falava assim Vamos chamar o Rick Barnabé E ele topava e ia Vamos chamar o Jorge Ben E ele ia O Milton eu não conseguia Puxa vida Teria sido um momento muito especial para mim E para a emissora, óbvio Para a MTV ia ser ótimo também Mas em 1994 Eu apresentava um quadro no Fantástico Era uma série de contos surrealistas Uma coisa que era Prensiamente engraçada Quando eu consegui me livrar disso Eu passei a apresentar o videoclipes no Fantástico Ele havia lançado o disco Angelus E esse clipe foi Eu queria passar esse clipe para vocês Mas Ele é da Warner E a Warner não deixa a gente passar esse clipe Mas é um disco grande Um disco grandioso Eu lembro também de um show Em 1997 Em São Paulo Na metade do espetáculo Eu já estava chorando de emoção Eu fiquei muito envolvido A música dele sempre vai muito fundo na minha alma Ela toca muito Esse show foi inesquecível também E eu voltei a ver o Milton Ao vivo no Festival Koala Em 2018 Eu estava bem na frente A Francine Ramos Minha amiga Ela deu um jeitinho De eu ficar lá no Gagarejo Cara, eu fiquei olhando o Milton Que felicidade Que foi aquilo De ver o Milton Cantando E o crioulo Fez uma participação especial E o crioulo fez uma participação especial Quero ver o Milton Ah, também, a Globoclay, ela exibiu um dos dois documentários bem bacanas sobre o Milton. Um deles gravado num estúdio em Minas Gerais, né? Teve participação da Gal Costa, do Lu Borges, da Maria Gadu, do Neymar do Grosso, do Seu Jorge, do Crioulo e do Samuel Rosa. Uma produção incrível, gravada num estúdio, eu acho que era um estúdio do Milton, inclusive. Estava lá o meu amigo Bid e o Guilherme Held, os dois fazendo uma direção musical, assim, incrível, cara. Puta dó, que legal. Estava em São Paulo e o Gil me levou na casa da Elis. Cantei 20 e tantas músicas. O Gil disse que foram quatro, mas foram 20 e tantas músicas. E nada, ninguém falava nada. Aí a Elis vira, você não tem mais nenhuma? Tenho uma, mas eu não gosto muito, não. Mas toca aí, canta aí pra mim. Cantei, ela falou, é essa. Bom, o fato é que o Milton Nascimento anunciou a sua despedida dos palcos para o ano que vem, 2022. Ele completou 80 anos de idade, né? Pô, ele tá mais que certo, né, bicho? Ele já fez por nós tudo o que ele podia, né, bicho? Deixou um legado incrível, né, cara? Tá lá pra ele descansar e ouvir um som. Não é isso? Mas eu quero vir nessa primeira aí. Eu quero ver esse show, bicho. Tem que ver esse show. E você, jovem, que ainda não viu, vá ver o Milton Nascimento. É um dos caras mais importantes que esse país tem a oferecer. É impressionante. A gente ama o Milton Nascimento. Eu já estou com o pé nessa estrada Qualquer dia a gente se vê Sei que nada será como antes amanhã Que notícias me dão dos amigos Que notícias me dão de você Alvoroço em meu coração Amanhã ou depois de amanhã Existindo na boca da noite um gosto de sol Num domingo qualquer Qualquer hora Vem pra mim em qualquer direção Sei que nada será como antes amanhã Que notícias me dão dos amigos Que notícias me dão de você Quero me seguir Milton Nascimento é demais, né, bicho? Que felicidade Fazer um programa sobre ele Eu estava prometendo esse programa faz um tempão, né? E daí tomei coragem de fazer o programa Emocionado com o aniversário dele e tal E se você gostou do programa Dá um like, né? E se você ainda não assinou o nosso canal É a hora agora Vai lá e assina, tá bom? Tchau